Fui em uma festa no sertão Pernambucano Peguei o boi mais valente do sertão Peguei na festa e escondei logo um burrato Tome cuidado quando for entrar no mato E o boi cigano é ligeiro igualdade A pega ele tem que ter opinião E o boi cigano é ligeiro igualdade A pega ele tem que ter opinião Eita meu amigo Tota! Valeu meu amigo Tota! O fazendeiro me abraçou e foi falando Vê se foi velho, corra mais de quinze anos Tem um diploma para quem pega cigano E deixa ele amarrado no morel Tem um diploma para quem pega cigano E deixa ele amarrado no morel O boi bom da coisa séria não vai foi pegar Entrei no mato, encontrei o rastro dele Saí andando, mas na frente avistei ele Dei quatro gritos e botei um cavalo nele Corri com ele em cima de um chabadão Dei quatro gritos e botei um cavalo nele Corri com ele em cima de um chabadão O boi corria lá em cima da chamada Desceu correndo em procura da taxada Deixando pedra e catingueira amarrado E pega ele lá dentro do brotilhão Deixando pedra e catingueira amarrado E pega ele lá dentro do brotilhão O boi corria lá em cima da chamada Desceu correndo em procura da taxada Deixando pedra e catingueira amarrado E pega ele lá dentro do brotilhão Deixando pedra e catingueira amarrado E pega ele lá dentro do brotilhão Atenção, bisunga, chuta, tá me chamando na portaria, viu?